Uma caminhonete que era dirigida por uma mulher de 52 anos e tinha como ocupantes um marido de 58 e duas filhas de 14 e 32, essa caminhonete capotou na BR-474, próxima à cidade de Aimorés. Maria Marta Teixeira Machado morreu no local do acidente. Outras vítimas tiveram ferimentos leves. O marido contou à polícia que viajava com a família de Bom Jesus do Galho para Soretama, no estado do Espírito Santo, onde eles moram. Ao passar pela cidade de Ipanema, a vítima fatal assumiu a direção da caminhonete. O passageiro dormiu e acordou com o barulho do acidente. Ele percebeu que a mulher havia perdido o controle direcional e invadiu a canaleta da rodovia, acessando uma pastagem e danificando 12 estacas da cerca de uma propriedade violenta abatida. Em seguida, o veículo bateu em uma placa de sinalização e depois capotou. Olha só! É duro esse acidente com o saldo de morte para essa condutora.